Centro de Apoio a Pacientes com Câncer, Ordem da Estrela do Oriente. Este é o nome da casa que abrigará pacientes que vêm receber tratamento no Hospital de Amor. A casa está sendo construída com recursos provenientes de doações e de campanhas. A obra está orçada em 2 milhões de reais. Serão 24 apartamentos para abrigar o paciente e um familiar. Nós vamos abrigar aqui pacientes em tratamento no Hospital do Câncer. Que são os familiares de membros da Ordem da Estrela do Oriente. Então quer dizer, a continuidade dessa obra e o quanto mais rápido ela ficar pronta, também é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Eliana. Porque a cada dia aumenta mais essa procura. E quanto mais algum lugar que a gente faz algum evento ou que a gente está divulgando, a construção mais é a procura. No próximo domingo acontece mais um evento para angariar fundos para a obra. O almoço country beneficente será realizado no Bico do Pavão, no Parque do Pião. A verba arrecadada com o evento deste final de semana será usada para a finalização da área externa da casa. Esse almoço é um evento muito importante para Barretos. É o segundo almoço country e vem o pessoal da região também, de outros capítulos. Então assim, nós pedimos muito a colaboração da população que venha prestigiar. Como que as pessoas fazem para comprar o convite? Pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o meu celular, que é mais fácil. É 981 26 4351. Pode me procurar que o ingresso chegue nas mãos de quem quer nos prestigiar. Doações são muito bem-vindas para dar continuidade à obra, que em breve entrará em fase de acabamento. Toda e qualquer colaboração é muito bem-vinda. E nós estamos necessitando, principalmente agora, Eliana, que nós estamos querendo e precisamos com urgência fazer esse reboco da parte externa antes dessa chuva, certo? Para prevenir isso. Então, esse almoço, nós vamos estar revertendo justamente para isso. As lojas maçônicas de Barretos e do Estado de São Paulo são apoiadoras desta causa. Aqui em Barretos, nós temos o apoio do capítulo Força Esperança nº 2, que é um dos capítulos subordinados, e das lojas maçônicas. Em especial, a nossa loja patrocinadora, que é a loja maçônica renovadora 68. Inclusive, esse almoço, Eliane, é em parceria com o capítulo e a loja. E essa parceria é muito importante? Muito importante. Eu acho que sem essa parceria, nós não conseguiríamos. Principalmente, assim, dos cunhados da loja, que nos dão um apoio incrível.